Fala folgados, aqui é o UFO e hoje nós iremos jogar um pouco mais de Mountain Blade 2 Bannerlord que é um jogo que vocês tem me pedido bastante nos comentários pra fazer série mas eu tô em cima do muro folgados, eu quero e não quero porque é um jogo em constante desenvolvimento, constante mudança hoje nós temos uma armadura pelona, amanhã pode ser um lixo hoje nós temos um comércio de lã que é muito bom e dá bastante dinheiro amanhã pode não dar nada, eles podem remover o comércio do jogo hoje o jogo não tem nenhum chefão, de repente amanhã eles adicionam um chefão enfim, então daí acaba corrompendo o meu save, eu tenho que começar de novo e assim vai, eu lembro muito bem de Starbound quando eu comecei folgados, a gente recomeçou o jogo umas 5, 6 vezes por causa de save corrompido ou porque eles adicionaram coisa nova ou porque eu não carregava o jogo, enfim, então é muito complicado você fazer uma série de um jogo em Early Access eles lançam uma atualização praticamente toda semana folgados então é uma mudança constante, com certeza quando lançar o jogo por completo vai ter série no canal, porque é um jogo que eu amo de paixão é um dos meus jogos favoritos da vida folgados, um jogo medieval realista, com intriga política, guerra, comércio você cria sua família, conquista castelos, vira rei ou não ou você, se você quiser viver sua vida como um, sei lá, um ferreiro você pode, é um negócio assim que é muito realista não tem magias, esse tipo de coisa, que eu também gosto é óbvio que eu gosto de jogo fantasioso tipo Skyrim mas esse jogo aqui pra mim eu acho melhor eu gosto mais do negócio realista tá, um exemplo que eu posso dar pra vocês no último vídeo a gente fez torneios se eu não me engano, e os torneios estavam dando muito dinheiro uma recompensa muito boa no final tava muito apelão, o pessoal tava só fazendo torneio pra conseguir dinheiro eu mesmo abusei desse sistema tá, porque eu acho que dava duas mil peças de ouro pro torneio mais um equipamento muito bom às vezes o equipamento vendia por 3 mil peças de ouro então o cara conseguia 5 mil num torneio só era muito apelão, e os desenvolvedores não querem isso eles querem que você jogue o jogo por completo que faça comércio, compre na baixa, venda na alta compre lojas, faça guerra, saquei, pilhe outras formas de ganhar dinheiro e o pessoal só tava usando torneio como isso tanto que eu quero ver hoje, porque me parece que eles nerfaram o torneio que chegou a ficar tão ruim que não compensava mais nem fazer nem gastar o seu tempo em fazer torneio tá, mas eu acho que eles lançaram uma atualização que deixou tipo assim, meio termo nem tão bom, nem tão ruim então isso eu quero testar hoje mas enfim, vamos então jogar um pouco eu não lembro nem onde a gente parou, tá no último episódio, eu acho que a gente ia acabar de fazer o torneio e só isso, né, eu não lembro muito bem olha só, nós temos aqui a Ragaia eu não sei como pronuncia o nome dela Ragaia 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 enfim, vamos chamar ela de Ragaia vamos ser o vassalo dela, folgados vamos entrar pro império aqui aproveitar que ela tá aqui do lado mesmo tô percebendo que o nosso cavalo tá lento pra Cacilda olá, minha cara Ragaia 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 enfim, vou chamar ela de Ragaia olá Ragaia, beleza? eu sou o Fou e quem é você? tá bom, eu sei quem é você eu gostaria eu tenho algo pra discutir com você minha cara eu gostaria de propor aliás, eu gostaria de propor uma aliança entre as nossas famílias através do casamento não, eu não tenho não penso em casar agora, não tô de boa a gente começou a jogar o jogo agora poxa vida, eu vou casar? não eu gostaria de entrar no seu serviço e você nos serviria? sim, a minha espada é sua mas é óbvio que por um certo dinheirinho beleza, então você vai receber 60 peças de ouro quando você derrotar qualquer grupo de inimigos isso é pouco, mas tudo bem eu quero entrar, na verdade na aliança dela porque às vezes eles estão em guerra e daí, quando eles estão em guerra você pode atacar, né a facção que tá em guerra sem problema nenhum, Fulgados isso é muito bom pra gente conseguir nível pra gente aumentar nossa experiência em combate etc e tal, tá? sem contar que a gente tem um certo backup, né por exemplo, assim, a gente se eu ataco alguém eles podem vir na nossa ajuda agora, se você atacar uma facção sendo sozinho você não tem aliança com ninguém é muito complicado então, no começo é bom a gente se aliar com alguém no caso aqui, nós estamos nos aliando com a Regé sim, eu aceito pode contar comigo de agora em diante seus inimigos são os meus inimigos e a sua honra é a minha honra beleza estamos agora fazemos parte aí do Southern Empire beleza fazemos parte agora, sim? tranquilo? beleza olha só, nossa bandeira até mudou um pouco, né já ficou um azul escuro igual a deles a primeira coisa que eu quero fazer é testar torneios só que antes disso vamos dar uma olhadinha na cidade aqui porque o nosso cavalo tá muito lento, Fulgados demais de lento vamos ver eu tenho bastante dinheiro que a gente conquistou do torneio inclusive esse elmo aqui olha não, não dá uma olhadinha olha só a gente acabou de começar acabamos de começar o jogo olha o elmo que eu tenho isso aqui caiu no torneio pra gente olha quanto que ele custa 18.357 peças de ouro Fulgados eu tô até sinceramente eu tô até pensando em vender ele porque eu quero muito um cavalo rápido e uma arma boa que é o que mais importa no começo do jogo e também porque você consegue matar com uma pancada só isso é o mais importante é o que eu quero né infelizmente eles não tem nenhuma arma boa e nenhum cavalo decente aqui só que caramba não tem como a gente vender isso aqui vamos ver vamos dizer que eu quero vender 18.357 peças de ouro agora eu não entendi porque que eles nerfaram o torneio mesmo não, realmente até eu nerfaria que era abusivo 18.000 o meu elmo Fulgados isso é elmo assim de tipo você tá no nível 18 do jogo você tá lá pra frente já jogou tipo 100 horas caracoles não, cancela aí vamos ficar vamos ficar com o elmo então porque a gente não vai ter dinheiro pra comprar um elmo desse por muito tempo vamos ver como que tá aqui nossas finanças a gente tá ganhando aqui né o contrato de mercenário que é 60 peças de ouro por mês por ter entrado nessa no império aí da Regia né Regia vou chamar ela de Regia eu sempre esqueço Regia então a gente tá perdendo 14 peças de ouro por dia a gente não pode ter um exército muito grande tá então eu quero ter um exército de mais ou menos 40 eu acho que tá bom olha só a velocidade do nosso cavalo cara é terrível que horrível vambora vamos lá deixa eu ver aqui o nosso o nosso reinado aqui o nosso reino que a gente tá aliado ele está em guerra com os Acerai opa isso é muito bom força a força deles é um pouco maior que a nossa deixa eu ficar um pouquinho melhor que eu diminuo a força deles tá eu gosto muito de fazer pegar exército deles separado né eu gosto de pegar os lords sozinhos às vezes eles estão andando assim e geralmente os lords tem entre 40 a 70 unidades no exército deles né e eu gosto de matar eles separadamente eu gosto mesmo é muito legal fazer isso é bom pra subir de nível também aumenta sua honra etc e tal enfim vamos ver aqui em Unira se tem algum cavalo decente eu preciso também matar alguns bandidos pra aumentar a experiência troca vamos ver arma nossa tem umas armas ruins aqui não imperial light lands imperial vamos ver aqui opa cavalos tem cavalo melhor que o meu e custa barato vamos ver o meu cavalo nossa meu cavalo é muito ruim muito ruim esse daqui o tiro dele é 2 ele tem 6 a mais de dan ele tem praticamente quase metade a mais quase o dobro de velocidade do meu deixa eu ver se tem outro aqui opa calma lá deixa eu ver este speed não o melhor é esse deserto aqui mesmo então tá vou colocar ele já aqui beleza já vende o meu aliás não vende o meu uma coisa uma dica pra vocês folgados pra aumentar aqui a quantidade de coisa que você pode carregar compre cavalos geralmente eu faço isso inclusive vamos comprar mais alguns eu tô com quanto de dinheiro aqui vamos comprar mais uns 2 3 cavalos aqui isso aumenta a velocidade do seu exército também qual que é o cavalo mais barato Sturgeon Throttle vai aumentar aqui nós podemos carregar 830 vamos carregar 850 870 vamos uma mula mula também carrega bastante olha só uma mula aumenta 100 muito bom quanto que eu vou gastar 924 caramba mas aumentou bastante enfim vamos comprar mais um cavalo do deserto também não custa nada aliás custa mas enfim 2500 isso que eu tava precisando de arma tô procurando uma arma e tô comprando um cavalo enfim essa daqui ela dá 28 a minha dá 22 não é uma grande diferença nossa que diferença que faz mas é que a minha lança é muito ruim mesmo 33 ela vale que porcaria né vamos pra outra cidade pra ver vai antes vamos vamos ver se a gente consegue matar um povo aqui do lado ó vamos ver como que tá aqui a nossa a nossa velocidade aqui cadê a velocidade velocidade cadê a nossa velocidade caramba mas aonde que onde que tá a nossa velocidade peraí peraí aqui caramba 3.6 beleza vamos lá a gente chega perto dele a gente chega perto dele vamos matar esses 10 vocês tão presos olha só vocês correram pra montanha bando de lixo tá eu não quero que vocês se rendam eu quero matar vocês e tá de noite ainda puxa vida não vamos atacar não vou mandar minhas tropas não eu mesmo quero atacar também pra ganhar nível vamos colocar essa minha lança que dá 22 de dano só muito ruim muito ruim mesmo vamos usar ela com com duas mãos pra causar um dano um pouco maior e meu cavalo então meu apesar que meu cavalo agora tá rapidinho até né olha só gostei um cavalo bem melhor que o outro peraí cadê eles eu não tô vendo ninguém ali ó são 10 10 contra 36 puxa vida deixa eles virem e aí eu preciso colocar uma armadura urgente no meu cavalo porque eles atacam pedras e isso machuca o cavalo pra caramba tá 51 de dano olha só que porcaria 70 de dano acertei não sei aonde olha só meu cavalo tá quase morrendo já olha só eu vim aqui só pra acertar um golpe ou outro mas enfim vamos voltar pro nosso time aqui né vamos voltar pro nosso exército vamos lá exército vamos lá vamos lá é isso aí olha só o que eu posso falar pra eles aqui advance é isso aí vamos chegar chegando charge vamos lá todo mundo olha só eu não mato ninguém cara eu não mato ninguém que porcaria acertei 40 opa matei um 65 onde você vai vai cara errei errei toma 22 nas costas foi o suficiente pra matar beleza você ganhou a batalha também facinho né facinho demais subimos um nível hein o que vocês deram pra gente prisioneiro não não quero nenhum prisioneiro não agora o que vocês tem eu quero pra vender né tô precisando bastante de dinheiro subimos de nível aqui opa apesar temos vários pontos pra gastar vamos escolher o que então basher shield basher agora dá 50% a mais de dano handling increase also troops leading have isso aqui aumenta minha tropa inteira ou pego basher não vamos de basher beleza aqui eu posso fazer o que strong grip aumenta 10 10% a forma de você manuseia ela aumenta o dano contra escudos por 30% isso é bom a gente arrebenta o escudo dos outros né mas eu acho que eu prefiro o handling pole arm nós vamos aumentar a nossa vida beleza então agora eu vou colocar um pouquinho aqui em endurance um ponto aqui beleza colocar um pouquinho em riding né porque a gente precisa saber cavalgar pra lutar vamos colocar em pole arm que eu uso bastante também pole arm beleza ok acho que isso tá excelente podia colocar um pouquinho em leadership também que a liderança é muito bom também mas deixa isso pra depois vamos agora onde que a gente tava em onira né vamos para paikan aliás vamos voltar pra onira e perguntar sobre os torneios quanto que a gente tá perdendo por dia aqui 10 eu tô com 34 pessoas 34 morreram 2 no meu time não pode ser sério caramba vamos colocar aqui alguns arqueiros e 2 aqui beleza foi atualizado um pouco aí a nossa tropa 75 peças de ouro vamos recrutar mais um povo aqui vai recrutaram tropas vem você beleza quanto que eu posso carregar aqui que eu nem sei vamos conferir clã qual que é o máximo que eu posso ter parties eu posso ter 38 faltam 10 mas vamos tentar no 40 porque senão olha só 83 por dia eu tô perdendo isso dói ainda mais que a gente não tem nenhum comércio nada folgados opa nosso ah fizemos paz aqui com o acerai o nosso império tá bom eu queria atacar o povo mas tudo bem eu acho que eu nem tenho capacidade de atacar ninguém agora trade vamos ver de novo aqui não tem nada de interessante esse é o mesmo lugar que a gente tava cancela vamos então agora para a arena inclusive a gente podia até opa tá tendo um torneio aqui deixa eu salvar então pra gente participar sim bora vamos participar do torneio sim eu quero entrar no torneio vamos ver quanto que a gente vai ganhar de dinheiro opa dá um elmo aqui que não sei se é bom será que eles mudaram o torneio de novo e agora tá bom skip round tá vamos né apostar aqui 600 ouros nossa faz tempo que eu não que eu não luto aqui já tá vindo um aqui já tá vindo um vamos lá vamos lá e aí cara beleza vamos usar nossa estratégia nossa estratégia aqui de circular o cara né eu não sei nem se funciona mais as vezes eles atualizaram isso também né toma 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 eu tava lutando com o amarelo vocês me atrapalharam ai 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 tem dois amarelos agora isso não é nada bom isso não é nada bom ai 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 beleza já foi vamos lá eu e você agora meu caro vamos lá ho 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 toma ho 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 ganhamos beleza a estratégia funciona mais ou menos ainda muito bom vou em primeiro lugar vamos então colocar aqui aceitar vamos de novo então somos quatro contra quatro ah é sério que me deram uma porcaria de arma não errei cara eu sou péssimo com essas armas aqui uh toma um já foi beleza toma dois já foram toma sobrou calma lá calma lá deixa eu montar no cavalo aqui o que que eles tem opa tem um arco e flecha arco e flecha é muito bom pega o arco e flecha beleza errei errei caramba tem mais gente aqui toma tá sobrou dois de dois então sobrou os dois de cavalo acertei um errei errei tá vindo tá vindo tá vindo tá vindo uh quase que ele me acertou caramba ó meu amigo ele foi mais esperto ele pegou o cavalo eu ia pegar o cavalo mas eu deixei quieto toma acertei tô acertando no cavalo só né vamos aproveitar que eles estão ali lutando beleza matei um matei um uff foi hahaha ganhei ganhamos 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 lógico foi um foi em grupo tá eu contra o imperial militia militia não militia spearman é isso mesmo vamos lá apostar mais eu tô apostando pra tentar dobrar minhas minhas apostas beleza estamos de escudo e espada vamos lá meu cara vamos lá eu tenho minha estratégia aqui ó ai ai filha da mãe que isso cara que isso toma já assim filha da mãe fácil demais fácil demais tá skip round o ganhador daqui vai lutar comigo tem o ilmir of the lake rats e o imperial equid equid enfim não sei como pronunciar essa porcaria join vamos postar vou postar em mim mesmo caramba como assim é eu e um herói é um cara que tem nome não é só um soldado não ai ai filha da mãe que isso cara você gira bem eu acho que eles deram uma arrumadinha nos folgados antigamente era muito mais fácil de fazer isso aqui de abusar isso daqui do personagem era muito mais fácil fazer opa será que aqui tá é tá fácil ainda vai fazer o que se ele não consegue girar na mesma velocidade que eu né eu ganhei 1500 peças de ouro olha tá melhor não tá igual tava antes não tá mas tá bem melhor 1500 já é alguma coisa vamos ver quanto que vale esse elmo né daí quem sabe não venda o meu e fique com esse vamos vender algumas porcarias aqui primeiro vai vamos vender esse martelo que a gente pegou daqueles bandidos né vale 750 ele dá 23 de armadura só que é o dobro de armadura só que o meu vale 18 né enfim eu não achei nada de bom pra comprar ainda vamos não não vende não volta aqui caramba cacilda volta cadê o elmo que eu vendi aqui volta isso beleza vamos vender as outras coisas primeiro eu vou ganhar quanto nessa brincadeirinha aqui 168 só tá bom vamos ver então armadura olha só ombreira puxa vida ombreira é muito legal cara só que eu não posso gastar com ombreira agora eu preciso de armas e quem sabe também aí uma uma armadura pro meu cavalo né você não vende armas? caramba cadê suas armas? ah tá aqui ó vamos ver vamos ver hatchet lança imperial 28 também mesmo porcaria também mesmo quase mesmo porcaria não tem um cavalo melhor que o meu também não também ah não essa é aquela cidade que a gente tá deixa quieto é a cidade que a gente tinha comprado o nosso cavalo a gente tá em Onir ainda eu tô viajando esqueci saí do torneio e já esqueci onde eu tava vamos então pra picaon picaon em facaon vamos pra ficaon é isso mesmo vamos pra ficaon folgadas estamos chegando aqui em ficaon enfim vamos matar esses looters que estão aqui ó vem cá looters ae onze vamos arrebentar com vocês hein ah vocês querem se render? não você acha que eu sou tonto? eu não confio em vocês ah não a justiça demanda que vocês paguem pros seus crimes é isso mesmo beleza eu nem lutei eu escolhi a opção errada era pra lutar eu acho que eles me pagaram enfim eu não sei eu não sei qual opção que eu escolhi agora vamos ver o que esse pessoal vende arena tem torneio aqui também ah mas assim tá bom demais ah vamos então agora para trade vamos fazer uma trocas aqui vamos ver o que nós temos opa 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 já melhorou um pouquinho já melhorou um pouquinho ó dá 37 37 de dano o meu dá 22 e ela é longa pra caramba beleza ela é muito longa longuíssima digo enfim vamos ver cavalo tem um cavalo melhor que o meu? não não tem então armadura pro meu cavalo vamos pegar uma armadurinha pro meu cavalo aqui qual que é uma armadura boa? 12 16 154 essa aqui da 16 custa 300 então só poxa vida vamos comprar então pode colocar aqui no lugar dessa peraí qual que é o meu? meu dá 10 essa aqui da 16 tá excelente melhora um pouquinho só né aqui não tem arma nenhuma eu tô precisando de uma arma pra gente lutar bem cara melhorou 37 melhorou só que ainda não é o que eu quero eu quero mais eu quero mais eu quero muito mais dependendo da arma se for muito boa muito muito boa sim eu não posso usar esse cavalo? olha só riding 60 ah tá não posso meu riding é 11 se eu não me engano tá minha habilidade de cavalaria então beleza vamos entrar vamos salvar né vou salvar a gente vai participar desse torneio e vamos para outra cidade ver a arma se a arma for muito boa eu acabo vendendo meu elmo é agora que a gente vai ver se realmente os torneios estão bons né vamos ver se ele vai dar 1500 de novo pra gente sim entrar no torneio e alguma armadura boa olha só a armadura parece o elmo parece o mesmo tá bom skip round vamos apostar e juntar-se opa me deram um arco e flecha ah mas assim fica fácil demais ou não né caramba já matou um nosso maldito cara ai 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 meu deus tá não fica tão tão fácil assim não toma caracoles arrebentaram com a gente vamos tentar de novo que time ruim que eu peguei caramba eu mal puxei a flecha já tinha morrido um que coisa horrenda que coisa horrenda vamos lá vamos de novo vai aposta e vamos embora me deram essa porcaria de arma de novo aqui caramba vou ter que matar um já senão meu time vai morrer não é possível já matei um beleza opa opa matar aquele arco e flecha ali ó uh 45 foi na coxa onde foi não sei só sei que morreu agora também opa nas costas aqui errei caramba como que eu erro o cara tá na minha frente de costas e eu erro opa acabou toma foi dá esse arco e flecha aqui pra mim então vai dá aqui o arco e flecha dá a flecha também uou que isso palhaço matei também maldito muito bom beleza peguei um time melhor dessa vez né tá vamos pular esse round para o próximo somos eu e o cataphract contra o boritor e o imperial trained infantryman tá bom eu tô de arco pra variar vamos matar o primeiro cara de arco e flecha só que eu preciso que meu cara saia da frente né beleza matei um foi matei os dois cara eu tô te carregando não no final a gente vai ter que lutar não vai ser bom pra você skip round é isso aí mesmo vou ter que lutar com ele agora o cara que eu carreguei até aqui vamos lá meu cara é eu e você que ruim pra você meu amigo que ruim pra você opa errei mas dessa vez não opa caramba já acertou maldito então chega mais vai foi hein foi eu não preciso nem usar essa essa minha estratégia pra matar você cara você é muito ruim meu amigo foi muito ruim caramba próximo quem mais vamos lá vamos apostar agora é eu contra o taros vamos lá taros não sei como você chegou até aqui cara se eu matei todo mundo mas enfim o cara nossa o cara é ligeiro meu deus o cara é ligeiro pra caramba toma toma opa ele tá tomando quase nada de dano porque ele tem uma armadura muito boa é um lord isso aqui folgados porque olha só a armadura dele tem pedras preciosas no elmo ai ai nas minhas costas não cara que isso então toma nas costas também palhaço ai ai mas o meu morro não pode ser não 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 caramba eu perdi no final agora foi culpa toda minha não puxa vida tá bom né cacilda vamos tentar de novo chegamos lá de novo folgados nosso cronto taros mas que bom eles mudaram folgados porque agora os lords eles tem muito mais experiência de combate que olha só a velocidade que o cara tá é pra ele ser muito mais difícil de matar mesmo não é pra eu ganhar assim do nada eu acabei de começar o jogo cara tem que ralar pra ganhar do cara olha só eu não vou ganhar não não sei se eu vou conseguir ganhar não mas enfim toma toma ele precisa oh conseguimos ele só precisava acertar mais uma que eu morri eu acho caramba conseguimos mas tá muito mais difícil ganhamos 1860 peças e o elmo então agora tá compensando fazer o torneio sim tá gostei gostei tá compensando sim vamos ver esse elmo esse elmo vale 1297 é um pouco melhor que o outro pode vender o outro então vamos ver o que vocês vendem aqui nem uma arma boa também né tá excelente vamos sair vamos para outra cidade vamos para Lycoron vamos para Lycoron e depois de lá nós podemos ir para Vostrum Vostrum qual mais? ou Poros Poros também é bom são capitais grandes vamos então para Lycoron primeiro se a gente encontrar alguém no caminho aí a gente mata e eu também podia recrutar mais dois né vamos aproveitar e recrutar aqui opa tem looters ali vamos recrutar mais dois beleza 40 40 40 é o certo só que puxa vida quanto que tá? 27 menos por dia sem contar que eu tô com pouca deixa eu dar uma olhada no inventário a gente tá com pouca comida tem que comprar mais hein mas enfim vamos para cadê? vamos para Lycoron se eu encontrar alguém no caminho para matar a gente mata estamos chegando aqui opa vamos ver primeiro tem tem torneio caramba tem torneio em todas as cidades aqui que bom cara que bom logo logo dá para a gente comprar um comércio com 9 mil dá para comprar um comércio já e o comércio dá em torno de 150 a 300 diários isso é muito bom ah trade então vamos ver aqui o que nós temos desert horse que é o mesmo que o meu opa aqui tem coisas melhores caramba tem armas muito boas aqui só que caríssimas caríssimas deixa eu só confirmar aqui oh quanto que dá 41 de pierce damage olha só 41 e não custa tão caro assim eu queria na verdade um machadão desse aqui 123 isso aqui custa 21 mil se eu vender isso daqui eu consigo comprar será ai caramba será que esse black heart é bom swing speed eu compro esse de 15 123 é muito coisa é muito deixa eu pensar um pouco folgados olha eu acho que eu vou comprar folgados 21 mil tem que investir na nossa arma eu tenho que pagar 21 mil eu não tenho ah mas eu posso vender isso daqui eu pago 3 mil tá bom sobra quanto pra mim eu nem sei enfim coloca esse alma aqui na gente horrível mas fazer o que olha só a arma que a gente vai pegar agora beleza comprei sobrou 2 mil excelente a gente pode ganhar agora o torneio né mas antes eu quero muito testar esse machadão gigantesco cara vamos testar esse machadão ele dá 123 de corte caracoles é muita coisa folgados é muita coisa vamos fazer esse torneio primeiro porque o torneio pode sair dessa cidade a gente faz o torneio e a gente sai em busca de alguém pra matar antes de entrar no torneio eu quero trocar nossa armadura vamos comprar essa armadura aqui 900 beleza um pouco melhor só mas enfim então tá agora porque a gente diminuiu muito nossa armadura né metade tirando o capacete tirando aquele capacete dava 43 o nosso dá 42 enfim arena sim vamos entrar eu não tenho nem dinheiro pra apostar agora dawnbreaker olha só uma arma com nome vamos ver se é bom ou não aceitar caramba olha só quantas pessoas são 4 times de 4 opa cheguei com uma lança já muito bom só que eu errei né vamos lá vamos lá vamos lá eu preciso matar o povo que tá no chão primeiro com licença sai da frente aí caramba errei filha da mãe errei também nossa eu não tô acertando ninguém cacilda 16 de dano só matei um matei o garim de red 60 eu de dano errei acertou meu cavalo meu cavalo quase morreu agora 41 de dano em 1 ali vou matar alguém aqui uh 57 não matou mas deu bastante dano e esse povo que tá parado aqui matou os dois caramba sai daqui já era meu cavalo hum tem outro cavalo ali tem outro cavalo ali vamos lá vamos lá monta 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 no cavalo monta no cavalo não não é pra chutar o cavalo eu não sei como monta no cavalo acertei aqui 32 cavalo cavalo vem cá cavalo 38 eu tenho que ficar esperto aqui eu tenho que ficar esperto uh matei matei beleza ai ai filha da mãe monta no cavalo como que eu monto nesse cavalo monta no cavalo como que eu monto eu não sei montar no cavalo enfim então tá uh é eu e você só tem eu e você meu cara vem cá então vem cá vem cá vem filho da mãe eu preciso montar no cavalo urgentemente monta no cavalo monta pula no cavalo pula eu chutei o cavalo sem querer não e não não é o e de novo eu chutei o cavalo de novo meu deus do céu fica na frente do cavalo aqui uh o cavalo me protegeu o cavalo me protegeu beleza eu tô matando eu tô matando todos os cavalos haha pega um escudo aqui pega um escudo beleza agora sim meu cara vamos ver se a gente consegue prender ele aqui eu preciso tirar esse cavalo dele se eu conseguir tirar o cavalo dele eu mato vem cá filha da mãe serandon é o seu nome né então vem serandon vem cara vem filha da mãe cara filha da mãe puxa vida eu morri porque eu não consegui subir no cavalo tá folgado a gente vai tentar de novo agora mas pera lá eu achei que eu tinha sido recusado que eu tinha perdido não continuei no torneio não preciso recomeçar que esquisito não entendi essa agora mas enfim tá bom vamos lá meu personagem não tá se movendo caramba se move ui 102 onde foi foi na cabeça eu acho pra ter matado assim de primeira quem que foi o filho da mãe que me matou aquela hora hein calma lá cara só eu e você agora beleza não tem 3 temos 3 no nosso time excelente o cara me acertou como assim maldito toma vamos lá vamos lá eu e você agora eu e esse cara vai errei a gente tem que ficar uuuh mandou ele pro chão vou matar esse cara aqui agora uuuh foi foi caramba matou errei errei calma lá calma que a gente vai matar esse cara é só ficar longe dele filha da mãe toma 36 vai 36 de dano eu dei nele vai tá facinho agora eu preciso acertar também né preciso acertar toma foi matamos o Serandon maldito que me matou na última vez né ganhamos esse round cara ganhamos beleza vamos lá apostar de novo eu tenho dinheiro pra apostar ainda caramba opa não tá deixando nem mexer na barra aqui tá eu contra eu e o cat fracked contra um recruta e um escolta ah que legal me deram a pior arma né caramba toma oh no joelho cara eu errei para de querer matar meu cara aí meu amigo toma toma caramba eu acertei nos dois cotovelos dele que lugar mais bizarro pra acertar né mas enfim tá é eu e esse cara agora que tá lutando que tava lutando pra mim né vamos lá meu cara é eu e você vamos lá catafract é nóis uh já foi hein uh meu amigo e você não é muito bom não né você não é muito bom não né cara já foi poxa vida faltou experiência meu amigo faltou experiência vamos ver 1500 realmente torneios agora são bonzinhos até viu gostei gostei dá pra gente recuperar o dinheiro dá pra gente farmar até comprar uma uma loja alguma coisa então vamos entrar aqui vamos comprar mais alguns cavalos mais dois cavalos desse 300 só pra aumentar a nossa velocidade um pouco uh trailer o que mais precisamos de comida também comida 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 o que que tá aqui tá caro esse pão hein esse grão também caramba uh vamos comprar um pouco de carne comprar também manteiga né poxa vida queijo vamos comprar o grão cerveja beleza tá bom 300 caramba olha só que facada tá então tá deixa eu salvar aqui agora a gente vai procurar alguém pra matar folgadas vamos ver primeiro essa antes de eu salvar vamos ver essa espada que é muito melhor que que o meu que a minha massa deixa eu ver 69 ah melhor sim caramba beleza pegamos uma espada que se chama dawnbreaker podemos vender a minha massa por 3000 será que essa essa espada é melhor caramba essa espada não minha massa é melhor poxa vida poxa essa aqui é uma porcaria não deixa quieto eu vendo essa espada vamos vender a espada então a espada vale 1500 e eu ganhei mais 1500 3000 eu consegui nesse torninho caramba o torninho voltou a ser bom folgadas que legal gostei gostei legal muito bom vamos então procurar alguém aqui pra gente matar a gente pode fazer isso enquanto estamos indo para poros vamos para poros achei nove looters aqui vamos ver se a gente consegue matar ou chegar neles vamos lá chega nele antes da noite por favor eu não gosto de lutar a noite não a gente vai andar um pouquinho enrolar até chegar o dia de novo eu não gosto de lutar a noite vocês mal enxergam a noite caramba que coisa chata vamos lá demora um dia inteiro pra gente correr atrás de um pessoal que nem a cavalo tá olha isso tem como a gente chegar neles chega neles antes da noite por favor meu deus eu tô a cavalo filha da mãe chegamos neles a noite grande não vou nem falar nada enfim não vamos atacar caramba ah não tá tão de noite beleza vamos ver esse machadão caracos folgados olha só o tamanho do machado eles estão vindo fica aí galera fica aí que eu vamos ver vamos ver como que eu vou me sair vamos ver quanto quanto que dá de dano esse machado é isso que eu quero saber ui 200 de dano caramba só que eu errei enfim errei de novo mas tudo bem vamos acertar agora vai acerta ui 195 vamos lá ui mas que beleza e aí cheguei cara ui 151 ui caracoles eu preciso acertar só né que isso cara filha da mãe ah for seu idiota enfim ganhamos né ganhamos não 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 olha só a galera montando em um só o cara que me matou brincadeira não mas o machadão é nervoso mata com uma só caramba muito bom muito bom tá pode pegar tudo aí pra gente vender né não eu quero testar mais vezes esse machadão poxa vida estamos precisando de uma armadura melhor né se um cara daquele bandidinho comum consegue matar a gente né vamos até poros ver se a gente acha uma armadura lá um pouco mais barata e melhor que a nossa né se a gente encontrar alguém pra matar no caminho a gente mata opa temos bandidos 16 bandidos aqui vamos ver se a gente consegue alcançar eles vocês vão dar bastante experiência pra mim carambas vamos lá vamos lá vem cá não não espera espera aí calma filha da mãe calma ae simbora a gente não tem medo não cara vamos lá atacar é isso mesmo uh eles estão longe vamos lá galera todo mundo aí apostos agora hein apostos deixa eu guardar aqui meu escudo e pegar o machadão fold machado esse vai ser a minha a minha reputação o machado nervoso enfim só que eu tô com pouca vida aqui hein eu não posso tomar muito dano não vamos lá vamos lá pode deixar galera que eu vou primeiro vai beleza meu cavalo tem que aguentar as pedradas que ele vai tomar só né ui meu amigo que dor hein ui meu amigo que dor hein que dor cara vamos lá errei errei calma lá calma lá caramba essas pedras me enchem o saco cara nunca vi pedra dar tanto dano assim caramba ai 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 você vai acabar morrendo fold de novo cara você vai acabar morrendo fold acertei um ali ó se a gente for beirando dá pra fazer a gente precisava de uma arma um pouquinho com alcance um pouco maior mas essa aqui dá mata de primeira fold gatos é muita pelona valeu apenas 21 mil sim tá valeu porque isso aqui faz diferença na hora de lutar hein eu só preciso de uma armadura melhor pra aguentar mais pancada né porque eu tenho que chegar bem perto vamos pegar aquele cara da ponta ali ó errei errei uou 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 vocês vão acabar matando meu cavalo né quer saber de uma coisa vamos lá vamos lá galera ataquem eles opa você eu pego você eu pego errei por pouco cara por pouco meu deus se for você tá muito vesgo cara eu preciso me adaptar ao machadão ao machadão nervoso vamos lá machadão nervoso não que isso olha só uma fila me atacando ali beleza beleza onde você pensa que você vai cara hein toma ah vocês tão querendo fugir é não agora o machadão vai comer nervoso hahaha que que esse pessoal tá achando que vai fugir meu deus que eu matei dois de uma vez caracoles ninguém foge carambas vamos lá galera isso pode parar de correr eu corro atrás vai eu pego eu pego eles agora você meu cara toma ninguém sobrevive é o machadão nervoso hahaha olha pra câmera filha da mãe meu personagem ficou olhando pra trás cacilda né olha pra câmera uhul vencemos olha só eu tô parecendo um um trouxa né um tonto oh vencemos uhul hahaha bom vamos ver quanto a gente ganhou aqui tratar o tab olha só done matamos 16 tranquilamente olha bastante coisa pra gente vender beleza tudo porcaria mas não importa mas eu tô achando que vou terminar o vídeo por aqui folgados espero que vocês tenham gostado desse vídeo então se você gostou comenta no gostei compartilha pra dar uma força pro canal se você não é inscrito se inscreva para ver os próximos vídeos que vem por aí eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã boa tarde uma boa noite dependendo do horário que você está assistindo e até a próxima falou folgados e que machadão nervoso mortífero machadão e que mexe e que mexe e que mexe é e a Legenda Adriana Zanotto